Não podia estar mais feliz hoje, na real ontem, mas hoje no caso Saiu a atualização nova do FL Studio, a 20.8 Que eu anunciei que eu estava fazendo um vídeo sobre o beta Mas o problema é que o beta estava tão quebrado da image line Estava tão quebrado que eu não tinha conseguido Eu não consegui fazer o vídeo mostrando os features do beta Que agora estão aqui na versão final do FL 20.8 O bom de comprar o FL Studio é que você tem acesso a updates Pro resto da vida, então tipo assim, é um dos pontos de venda deles É que, por exemplo, eu comprei o FL Studio, eu estava no 12 Estamos aqui no 20, eu sei que bolou do 12 para o 20 Mas tipo, sabe, faz tempo, faz tempo Então, vamos estar mostrando hoje algumas coisas aqui que atualizaram E algumas das principais features da nova atualização do FL Studio Tá bom, então gente, sem perder mais tempo, vamos lá, vamos entrar logo nesse vídeo aqui Vamos começar mostrando o que foi adicionado de plugin dentro do FL Studio Foi adicionado dois plugins nativos O primeiro deles é o Tuner Para quem não conhece, o FL Studio já tinha uma ferramenta de afinação, entre aspas, que era o Pitcher Só que o Tuner é mais simples, ele só mostra qual é o tom da nota sendo tocada dentro do FL Studio Então, o tom da sua música No caso aqui, eu estou no meu canal Master com ele Aí eu vou abrir só minha melodia aqui Para vocês verem Que eu tenho um ponto que ela passa no G4 e depois ela passa no D4 Eu acredito que isso aqui seja um erro, um bugzinho do sistema ainda Mas acho que eles vão corrigir logo, logo e porque ele fica assim, ó Então ele ficou aqui a A3 Tá vendo? Foi a primeira nota que tocou E agora vai mostrar que estou na D5 No caso D4 Então o Tuner basicamente é isso, sabe? Tipo, ele só vai mostrar mais ou menos Tipo assim, o tom médio da sua música Então se eu trouxer ele aqui Vamos lá O tom médio da minha música é A minor Então tá certo Então sabe, isso é bem legal saber Isso é bom ver que realmente botaram um plugin desse Você percebe ver que ele mostra quanto você está fugindo da tonalidade Então, assim, é um pluginzinho bem simples Mas é um bom indicativo É, por recomendação da ImageLine Esse plugin, ele está mais para ser usado com instrumentos como violão E, tipo assim, vocalistas em geral Não está muito específico ainda para usar em piano, basses e kicks Tanto que eu estava tentando Eu estava aqui no meu kick aqui, ó Com ele tentando brincar um pouco com a tonalidade dele aqui Só que eu não estava conseguindo, tipo, ter um resultado muito bom Tipo, mesmo mexendo muito aqui Ele não está mexendo muito, sabe? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó É, não está mexendo muito bem ainda Então ainda tem algumas coisas aqui que eles têm que consertar Mas, de geral, está muito bom Curti, deixa eu só botar aqui onde está Foi Tá, beleza Então isso aqui, para começar, está ótimo Uma coisa que recebeu uma atualização aqui no FL Studio Uma atualização que a gente precisava Que a gente chorava Que a gente implorava Que o Ableton já tinha há muito tempo É um equalizador Eu sei Mas não é qualquer equalizador É um equalizador que mostra o histograma da frequência Que é o clássico equalizador tipo da FabFilter Que é o ProQ 2 ou ProQ 3 O nativo do Ableton, o EQ 8 E agora o FL Studio Ele finalmente tem Ele finalmente tem um equalizador que mostra isso É, infelizmente continua sendo 7 bandas Sabe, do Ableton é 8 bandas E do Parametric EQ O do ProQ 2 Ele é em bandas infinitas Mas tipo, sabe É bizarro Porque tipo, isso era uma coisa que a gente queria há muito tempo E finalmente deram para a gente E principalmente deram um equalizador de fase linear Um equalizador de fase linear É um equalizador que quando ele faz um corte na curva Quando você faz uma curva e ele faz um corte Ele tende a não mexer muito na tonalidade Da frequência logo na ponta da curva Um equalizador não linear Por exemplo, a gente pode usar um exemplo como os Poltex Que são equalizadores mais antigos, mais vintages Eles que adicionam coloração ao sinal Ao passar pelo equalizador São considerados equalizadores não lineares Então, de fase linear Adicionaram isso aqui Finalmente E cara, isso aqui ficou muito bom Eu vou até fazer uma comparaçãozinha aqui rápida Em relação ao próprio ProQ 2 Então vamos lá Deixa eu ligar todos os sons aqui da minha música Lembrando que isso é um plugin pago E isso aqui que a gente agora tem nativamente dentro da FF Studio Cara, que bizarro Tipo, é muito bom ver isso E você também tem algumas coisas que você pode fazer na parte da monitoração Se você vier aqui nas opções Agora você tem algumas opções Por exemplo Você pode escolher que ele seja menos 60, menos 90 ou menos 120 decibéis Aqui no ProQ 2 ele está limitado a menos 80 Então isso aqui teoricamente tem uma resolução Não uma resolução, mas um range maior Sabe, então Então isso aqui está mostrando as minhas frequências que estão agindo lá Em menos 200 Menos 200 decibéis Que é bizarro Você pode desligar isso aqui Mas eu não sei quem desligaria isso Sabe, a gente está querendo isso há tanto tempo Nossa, eu estou muito feliz com isso, cara Realmente, realmente A gente tem a Precision Ou seja, a gente pode ter um gráfico com uma precisão maior Você percebe que ele é muito mais detalhado em comparação ao ProQ 2 aqui Percebe que o gráfico é muito mais detalhado Mas eu não li nada sobre ainda no fórum Sobre ele consumir um pouco mais de CPU por fazer assim Mas eu acredito que porque ele está plotando um gráfico bem melhor Acredito que ele esteja consumindo um pouco mais de CPU no caminho E a gente tem um Time Smoothing Que é tipo assim A gente pode ter nos logos Para a gente Mais ou menos ele cria uma média do que está acontecendo E mostra para você Ou a gente pode ter isso aqui extremamente rápido Sabe, então tipo Cara, lembrando que isso aqui está no plugin nativo dentro do FL Studio Bateu de frente com o ProQ 2, tá ligado? Tipo Meu Assim, eu, para mim Isso é uma coisa que eu sempre quis dentro do FL Studio E agora a gente tem Cara, é bizarro, tá ligado? É bizarro, bizarro, bizarro Beleza, pronto Eu estou geeking out aqui Não aponta esse vídeo Uma coisa também que adicionaram Um novo plugin aqui dentro do FL Studio Chamado Frequency Splitter A ideia do Frequency Splitter Deixa eu fazer o seguinte Ai, ai Eita, fechei tudo Calma aí, falta som O Frequency Splitter é um plugin com uma ideia muito legal Que é o seguinte Deixa eu pegar minhas arpas aqui E aí eu vou querer fazer o seguinte Vamos dizer que eu queira processar Cada banda Tipo assim Ou seja, a banda de frequência Diferente dentro do FL Studio Normalmente a gente teria que fazer um patcher Criar um patcher E trazer 3 ou 4 parametrics e kills E aí depois tem que criar um Frequency Splitter Sabe? Então tipo Era um caminho muito longo Agora o FL Studio Ele deu o Frequency Splitter pra gente Como um plugin nativo Ele parece, se você olhar muito rápido assim Ele parece um compressor multibanda Mas ele é só basicamente A parte da multibanda do compressor Então vamos dizer que Aqui que seja a minha frequência do meio Eu sei lá Quero fazer uma diminuição Ou seja, eu não quero escutar ela Basicamente isso aqui Ela tá agindo como ecualizador Nesse ponto Que é tranquilo, sabe? É o que ele criou Só que Tem essa opção aqui embaixo Que é o Send E o Send Que é a grande chave Do negócio Vamos dizer que Nesse caso aqui Eu tenho um Um delay Ele Eu tenho um reverb no caso Ele funcionando em todo o meu aspecto do sinal Que não é muito bem o que eu quero que aconteça Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou trazer Meu Frequency Splitter pra cá Vamos dizer que eu quero que o meu delay Ele só funcione nessa região aqui Então o que eu posso fazer Aqui é o seguinte Eu posso escolher Diminuir um pouquinho aqui Trazer mais um boost pra cá Dar um pouco mais de ar assim E diminuir completamente isso aqui Que não precisa Tá, mas vamos dizer que eu quero levar isso aqui A um próximo passo Então o próximo passo seria Eu tirar meu Black Hole daqui Tá E vamos dizer que eu queira mandar meu Black Hole pra cá E aí eu vou criar Eu já tenho um reverb aqui no caso O que eu vou querer fazer é o seguinte Eu vou conectar Meu Serum aqui Pra cá Vou fazer Tem que fazer um Site Change this Track Você vai ver que a bolinha vai ficar assim agora Beleza Aí agora O que vai acontecer é o seguinte Você tem três opções aqui Pra onde você pode mandar O seu Cada banda diferente Então eu posso escolher Só mandar minha banda alta Para cá E basicamente isso A gente pode criar vários roteamentos Tá ligado Tá ligado Tá ligado A gente pode criar vários roteamentos Para diferentes canais Então eu posso pegar Por exemplo Posso dar um exemplo aqui De cabeça O que eu usaria isso aqui Eu pegaria um vocal Tá E aí eu separaria ele Midside Porque nesse Aqui tem como agora Fazer midside também Aí você pode fazer o midside dele Tá E aí o que você faz no caso Você manda A parte central do vocal Para um compressor Ou alguma coisa do tipo E você manda o backing vocal Para um compressor Mais um reverb Sabe Então Com um sinal só Você consegue separar ele E processar diferentes partes do sinal De diferentes formas Usando esse plugin Isso é uma coisa que a gente já estava querendo Há muito tempo também No FL Studio Sabe E é muito bom Uma coisa também que eles fizeram Eles redesenharam um pouco O UI Isso é bem simples na real Tipo Não é um grande update Mas é só uma coisa assim Mais commodity Eles criaram essa opçãozinha aqui Que agora você pode usar Flat buttons Ou seja Tipo Ele deixa o FL Studio Com uma aparência um pouquinho Mais limpa Sabe Eu não sei se eu usaria Ou não usaria Sei lá Eu vou deixar Eu vou deixar desligado Só porque tipo Eu acho que ficou muito mais em tema Sabe Eu acho que ficou Menos informação aqui em cima E outra coisa também Que a gente pode fazer É a gente pode também Agora diminuir um pouco mais A nossa barra Para a gente ganhar um pouco mais De espaço aqui na nossa tela Porque Você vê que se eu Se eu deixar no default Eu tenho várias opções aqui Mas eu também Tipo Tenho Esse espaço todo em branco Que cara A maioria disso aqui eu não uso Então eu posso deixar Um single line centered Sabe E deixar a coisa Muito mais organizada aqui Desse jeito Então Assim Outras coisas também Que eles mudaram Tá O glitch free plugin loading É o que eles estão chamando É o seguinte Digamos que as vezes Você está no meio De um processamento Acho que Eu consigo dar um exemplo disso Ah Sei lá Está tocando aqui a música Vamos dizer que eu queira Adicionar um Equalizador Você viu que ele só entrou Você viu que ele só entrou Ele não fez Ele não fez nenhum barulhinho O que estava acontecendo É que Alguns plugins Quando você adicionava ele Qual a música tocando Direto dentro do Do master Ele fazia um Ele fazia um Que era um glitchzinho Ele Agora a Files Studio Meio que mudou um pouco O corritmo deles E consegue fazer com que Os plugins se carreguem Sem dar esse Que era um pouco Incomodava um pouco Outras coisas também Que eles mexeram Foi no merge No merge É Ou seja Juntar É Vários Clipes de automação Então por exemplo Você vê que nessa música aqui Eu tenho todos meus clipes De automação quebradinho O que eu vou querer fazer aqui É o seguinte Eu posso selecionar Tudo isso aqui Deixa eu ver se eu consigo selecionar Então vou selecionar assim Agora a gente pode Make merge Então eu selecionei tudo aqui Pra gente vir juntar Tudo isso aqui Numa coisa só É bem simples A gente vem nessa opção aqui A gente vem edit E aqui embaixo Tem merge automation clip Aí você vai ver que Pum Pronto Ele juntou todos meus clipes de automação Numa coisa só Então Todos que tinham vários quebradinhos aqui Você vê que eles eram Bem quebradinhos Agora Eles são tudo uma coisa só Um pouquinho mais organizado Que tipo assim Eu Prefiro completamente Outras coisas também Que eles mudaram Mas na parte do flex Eu não uso muito flex Mas eu posso fazer um vídeo sobre Eles só mudaram Algumas coisas na interface Nada demais E assim Em geral Eu achei que foi uma atualização Muito necessária Uma coisa que Mexe um pouquinho Só de coisa aqui Mexe um pouquinho De coisa só ali Mas é o suficiente Sabe Pra tipo Melhorar Outra coisa também Isso aqui é mais pra galera Que é tipo Os geeks do FL Studio Na parte do debug Agora Eles estão adicionando Um script Pra que você consiga ver O diagnóstico Porque exatamente O FL Studio Crashou Sabe De vez em quando Ele só Ah crashou E pronto Acabou Ele criava uma pastinha De diagnóstico Meio ruim de se ler Agora não Agora ele meio que Tá um pouquinho Mais organizado E dá pra ler Sabe Então é isso Tipo em geral É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Da atualização do FL Studio Sabe Eu achei que Pra mim O grande Tcham dessa atualização Realmente foi O Parametric Queue Sabe Então Filters Parametric Queue Ele tá com Esse visualizador Aqui Estilo O FabFilter Cara Eu achei que ficou muito bom Sabe Curtiu muito E é um passo Na direção certa Então gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O FL Studio A atualização lançou Hoje mesmo Então hoje mesmo Já tô publicando esse vídeo Então gente Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau